Oi, gente, tudo bom? Eu sou a Ravani, professor de Sociologia do Vespular Cidadão, e hoje eu vou continuar nossos estudos falando um pouco sobre Emily Durkheim, que é um pensador muito importante, também vai ser um dos pais da Sociologia, como a gente já explicou em aulas passadas, essa ciência que advém do processo de modernidade. E agora a gente vai começar falando sobre algumas dicas gerais sobre Emily Durkheim, tendo em vista que esse espaço aqui é um vídeo mais rápido sobre o tema e tudo mais. Então, esse pensador, o Durkheim, ele é posterior a Conte, certo? Então ele vai ter, juntamente de Conte, algumas características em comum, algumas opiniões em comum, mas também vai ter divergências. Então, vamos lembrar daquela ideia de que o homem fala do seu tempo. Então, naturalmente, Durkheim vai acompanhar um pensamento que existe na sua época, seja para criticar, seja para refutar, criticar, ou mesmo para aderir. Então, é nesse sentido que a gente tem que pensar sempre. As pessoas não falam coisas que elas não viram ou não existem, elas vão falar sobre o que elas vivem ou do passado. E aí, nesse sentido, o Durkheim também é adepto na noção de física social, ou seja, que a sociedade é um grande organismo que tem como ser aferida por uma física social, por leis específicas, com rigor metodológico que impõe a neutralidade absoluta. Ou seja, o observador é externo ao objeto que estuda, o sociólogo é externo à própria sociedade, tem que ser, tem que tratar dessa forma, de fato, como se fosse uma ciência da natureza, ou quase como isso. Que é uma coisa que a gente vai ver nesse início do positivismo com Augusto Conte. Vamos lembrar também que o positivismo vai também mudando e tudo mais, e que existem contribuições muito importantes do positivismo no geral. Mas nesse início do surgimento de teologia vai ter uma posição bastante de física social mesmo, certo? E aí, uma das principais críticas que Hamilton Carriani fará a Conte é a noção teleológica da realidade, de que a realidade segue estágios específicos. Então, vocês vão lembrar lá da Lei dos Três Estados, do Augusto Conte, o estado que é mais primitivo, o teológico, depois o metafísico e, por fim, o estado positivista, que seria o supra-sumo das coisas boas, etc. Que a empiria iria prevalecer sobre os outros elementos, né? E um dos conceitos mais importantes e essenciais de Augusto Conte é o dos fatos sociais, né? O que é um fato social? O fato social é algo que é exterior, coercitivo e geral ao indivíduo. O que significa dizer que é um tipo de comportamento, um tipo de ação que o indivíduo não controla necessariamente, né? Então, um bom exemplo de fato social é comer de gafa e faca, né? Assim, na sociedade ocidental, né? É muito comum, na grande parte dos conglomerados humanos, né? Você pode tirar, por exemplo, algumas aldeias indígenas, enfim, que sejam mais isoladas, que não tiveram contato com homem branco, que podem, enfim, não ter esse tipo de comportamento, né? Esse tipo de hábito, mas para a maioria das pessoas que vivem na sociedade ocidental, comer de gafa e faca é uma coisa quase que natural, né? Justamente porque é geral, ou seja, as pessoas utilizam, é coercitivo, porque uma vez que você não adquire aquele hábito, aquele comportamento, você vai ter uma sanção, mesmo que não necessariamente penal, mas uma sanção social, pelo menos, ou seja, as pessoas vão olhar estranho, vão achar que você é sujo ou coisa do tipo, enfim. É geral, é coercitivo e é exterior, né? Porque o indivíduo, ele não nasce sabendo daquilo e é adquirido através da sociabilidade. Então, é exterior ao indivíduo, já existe antes dele nascer e provavelmente vai continuar existindo mesmo após a sua morte. Outro exemplo é o próprio racismo, né? Essa perspectiva que também tem uma base econômica, uma base social, uma base política, né? Como o Silvio de Almeida bem traz, né? Um grande pensador da nossa época, jurista também, que fala bastante sobre racismo. O racismo, ele é estrutural, de maneira também que existe um fato social nesse comportamento racista, né? Que é exterior ao indivíduo, não é indivíduo que nasce racista, o racismo existe enquanto um dado fato da realidade, né? O racismo contra pessoas no Brasil, né? No caso, pessoas negras, pessoas quilombolas, pessoas indígenas, enfim, esses grupos que foram historicamente marginalizados. Existe um comportamento, de certa forma, coercitivo, porque o grande padrão vigente, estético, por exemplo, de beleza, ele é um padrão racista. Então, as pessoas analisam seus cabelos, tentam embranquecer a pele, etc, enfim. E ele também é geral, porque as pessoas são racistas, né? Não há aquele que vá se escusar completamente de ser racista ou se reproduz de alguma maneira, né? Porque, como eu disse, é uma coisa exterior ao indivíduo. E aí eu vou ler um pequeno trecho, né, do Durkheim, no livro chamado As Regras do Método Sociológico, né? Que ele vai falar o seguinte Eu li só um trecho pequeno, né? O trecho é bem maior, bem mais interessante, mas só porque aqui realmente é um jogo rápido. Aqui você tá deixando bem claro que quando ele desempenha esses deveres, né, esses comportamentos, etc, Ele não tá fazendo algo que vem dele, mas sim que tá nos costumes, na sociedade ou no direito, né? Que é o ordenamento vigente, então é muito importante nisso. E para o Durkheim, a educação, seja com os pais e os mestres, né, os professores ou a família, não, ela vai ter justamente esse componente de colocar no nível dessa sociabilidade, né? Que vai dar origem a esses fatos sociais, ou melhor, que perpetuam os fatos sociais. E que, portanto, os pais e os mestres são mais intermediários desse processo todo, né? Outra coisa que é muito importante falar, que tá muito presente na obra de Durkheim, é a questão da coesão social e da anomia, que seria o inverso da coesão social, né? Então, a coesão social, que é justamente a ideia de manter a sociedade junta, coesa, né, com as normas sociais que estão definidas no direito ou nos costumes, bem definidas, bem delimitadas, é muito importante para Durkheim. E aí ele vai falar que existem as solidariedades, que não é o sucesso comum que a gente tá falando, de ajudar o próximo ou coisa do tipo. Mas solidariedade seria justamente aquilo que manteria essa coesão social dos indivíduos unidos para que sigam essas normas sociais que são colocadas pelo direito, pelos costumes e tudo mais. E haveria, portanto, dois tipos de solidariedade, né? Solidariedade presente nas sociedades mais primitivas, nos indivíduos das sociedades primeiras, que seria a solidariedade mecânica, e a solidariedade orgânica, que é característica das sociedades modernas, civilizadas, né? Então, falando entre aspas, porque é a nomenclatura que isso, como momento, vai utilizar na obra de Durkheim. E qual é o que garante, em ambas as sociedades, apesar das suas diferenças estruturais, enfim, essa coesão social? No caso da solidariedade primitiva, né, que você tem a solidariedade mecânica, eu sempre me enrolo pra falar essa palavra, enfim, a solidariedade mecânica, a consciência coletiva, ela é muito maior do que a individualidade. Então, as pessoas podem ter um grande mestre, um pajé, uma figura de autoridade, enfim, as funções são mais definidas, você vai ter essa figura que vai garantir um certo controle, né, dos papéis, do trabalho, da sociedade, que vai garantir essa coesão social. No caso de sociedades que são mais globalizadas, a chamar-se as modernas, e que você tem uma complexidade de papéis sociais, uma complexidade de trabalho maior, o que ocorre é que a identidade coletiva, a consciência coletiva, ela já é mais esmiuçada. Então, percebam nos dias atuais, né, por exemplo, eu moro em Recife, e é uma grande cidade, no Cidade Ocidental, do século XXI, tudo mais, você ia falar civilizada, mas nos termos de Durkheim, ok? E aí você, obviamente, às vezes mal conhece seu vizinho, né, você não sabe exatamente como é que se dá essa divisão social, e isso decorre, inclusive, do próprio processo capitalista de produção, que vai ter essa divisão hipercomplexa, que vai dividir as coisas em muitas fases, e que você não sabe, de fato, como isso acontece. Nesse sentido, a coesão social não pode se dar exclusivamente pela consciência coletiva, porque ela é muito esmiuçada. Mas, enfim, na busca dessas identidades visual, da identidade pessoal, você reconhece no outro uma tal individualidade que permite, portanto, essa coesão social. E essa coesão social também se dá através de mecanismos mais artificiais, né, como, por exemplo, o Estado, a polícia, que também é o Estado, enfim, mas outros organismos, inclusive o direito, né, está aí para isso. E quando, de fato, em Durkheim, essa coesão, ela perde essa ligazinha, o que ocorre, portanto, é a anomia, que é quando, no caso, existe um descontrole das pessoas em relação às normas sociais. Então, uma coisa muito importante, o crime em Durkheim não é um exemplo da anomia, tá? Porque o crime é como se fosse algo comum da sociedade. Mas se você tiver um nível super extravasado de crime, né, realmente a cidade está tomada, pensa aí numa gota, realmente que as pessoas não conseguem viver, porque o tempo todo tem crime, morte, assassinato, que é, mais ou menos, morte, enfim, estupro, roubo, etc. Aí você poderia, sim, configurar um estado de anomia, porque ninguém mais segue as normas sociais. As pessoas estão pegando em armas para lutar na rua, porque existe realmente um crime, você tem o cara de Batman, que é uma pessoa comum, mascarada e tal, que vai lutar. Aí tudo bem, poderia haver uma situação de anomia aí. Mas o crime, ordinariamente falando, não configura como um elemento da anomia social, entendeu? E para reestabelecer essa coesão, você tem que realmente, de fato, criar uma consciência coletiva maior nas pessoas, através desses mecanismos artificiais que eu falei, né? Então, a propaganda midiática, alguns elementos da cultura, o Estado, a polícia, os direitos tribunais, vão ter um papel muito importante para manter essa coesão social. Então, gente, foi um vídeo curto, mas só para explanar, né, as principais coisas de Durkheim. Fiquem ligados principalmente nessa questão de fato social, tá? É um conceito-chave na ideia de física social, que permanece em Durkheim, e também nesse final que eu falei, de coesão social e de anomia, certo? Beijo! Tchau! 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 Tchau!